A minha vez agora, hein. Vai lá. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, deixa eu ver qual foi, deixa eu ver qual foi aqui. Avenida, presidente Vargas, assalto ou passa? Primeiramente, Diguidin, Segundamente, assalto. Vários otários nessa rua, tá maluco? Vai dar mole? É, então é mais um otário, né? Porque vai ter que pagar pra mim pra assaltar. Por que que eu vou pagar? Ué, porque eu tenho kitnet aqui, viado. Tá aqui, tem que pagar pra mim, é pedágio. Vou pagar não. Vai pagar sim. Claro que vai ter que pagar. Não vou pagar. Pelo amor, toda vez esse perrengue. Papaca, é assim que você faz. Então eu vou falar de Pablito no Baculet. Parou, sarou, qual foi? Mas toda hora essa porra, na moral, Berenice vai começar a cuspir aqui. Cefadora de ama, hein. Porra, o Diguidin, na moral, tu tem que pagar sim. Porque onde assalta um, assalta dois. Onde assalta dois, assalta um borro de borra. É isso aí, porra. Ah, martelo. Porra. Vai ter que pagar pra mim, né? Não, Negresco? Tô preso. Só falo na presença dos meus advogados mesmo. Chegou o assalto imobiliário da bandidagem. Tenha visão de empreendedorismo. Opa! Vou me partir agora, ó. Vou comprar dois pontos de mototáxi. Aqui, ó. Duas revendas de gás e quatro casas das primas. Tríplicando a minha renda mensal em cinco vezes. Hã? Aprenda o dom da negociação. Sei ler não, mano. Ah, lê pra mim não, Dinto. Fecha que tá sério aí, porra. Ah, tá. Beleza, vamos lá. Reveste. No último assalto, teve perseguição de carro. Só que tu é ruim de roda. Sou não. Tu acabou batendo com o carro. Aí os polícias foram lá e te prenderam. Mas pode ficar tranquilo? Só botar 300 continhas na continha dele, que eles vão lá e te libera. Morou? Morou. Tá livre, irmão. Invista na sua carreira. Que é isso, Nandinho? Na moral, tu completou o tabuleiro, meu cumpadinho. Agora tu sabe assaltar. Já tem vários negócios no submundo do crime. E o melhor, tu não foi preso, meu cumpadinho. Pega essa pexinha prateada aí, bota em cima do teu boneco, porque agora eu quero geral chamando ele como governador Nandinho. Ah, moleque! É isso da antiguidade, cumpadinho. Vou te mandar o papo. 10 milhão de dinheiro. Tá na mão do gordinho. Tira a mão. Tá na mão do gordinho. Tira a mão. Tô tirando Andinha. Tô tirando Andinha. Tô tirando Andinha. Ah, moleque! Aqui ó, vou te pagar uma grana, vou te pagar uma grana. Olha a mãozinha, olha a mãozinha. Olha a mãozinha, olha a mãozinha. Vai comprar o quê com isso aqui? Sucolé. Sucolé. Toma ali sim. Assalto imobiliário da bandidagem. É favela. Tira a mãozinha. 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 Legenda Adriana Zanotto